33 bilhões de reais para a inovação tecnológica, lançado o plano para aumentar a produção nacional e garantir mais competitividade. Nós temos de garantir taxa de juros mais baixos, períodos de carência maiores, paraços de pagamentos maiores e percentual de alavancagem de capital elevado. Vendas do comércio varejista crescem em janeiro. E mais, relatório da ONU mostra que o Brasil está entre os 15 países com maior índice de desenvolvimento humano. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Portal na internet traz projetos brasileiros de combate à fome e à miséria que estão dentro das metas para o desenvolvimento do milênio. Mais acesso à educação superior. Mais de 760 mil alunos têm acesso ao ensino superior por meio do financiamento estudantil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Brasil está entre os 15 países que mais reduziram a desigualdade social nos últimos anos. É o que aponta um estudo divulgado hoje pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que avalia questões como renda, educação e saúde. A pesquisa mostra um crescimento de 24% no índice de desenvolvimento humano, o que coloca o Brasil no grupo de países com desenvolvimento elevado. Diego mora com a mãe, que é cabeleireira e diarista. Eles dividem a casa com a avó. Com muita dificuldade, Diego conseguiu concluir o curso superior de analista de sistemas pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos, que concede bolsas de estudos integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. A educação abriu muitas portas na vida de Diego. Conforme mostram os dados do Relatório de Desenvolvimento Humano, ele é um dos milhares de brasileiros que melhorou a escolaridade e a renda graças a políticas públicas inovadoras. E agora pode fazer muitos planos para o futuro. Depois que eu terminei a faculdade, nossa, abriu meu horizonte. Não é pensando só em trabalhar ou estudar aqui no Brasil, mas também pensando em estudar fora, trabalhar fora, talvez. Os dados do Relatório de Desenvolvimento Humano 2013, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, revelam que o Brasil está entre os 15 países que mais reduziram a desigualdade social entre as 187 nações avaliadas. Entre 1990 e 2012, como aponta o estudo, o Brasil é um dos 40 países do Hemisfério Sul que melhoraram o índice de desenvolvimento humano. A taxa deu um salto de 24%. Com esse valor, o Brasil está no grupo de alto desenvolvimento humano. Quando a gente olha o relatório do ponto de vista qualitativo, o relatório não só é muito elogioso ao Brasil, como destaca o Brasil em todas as frentes importantes no que se refere ao desenvolvimento humano, à redução de desigualdades, ao crescimento inclusivo, a um novo paradigma que deve ser olhado pelos vários países no mundo. Também continuamos muito frustrados com a parte dos indicadores e com esse ranqueamento. Então, nós recebemos esse relatório com esse sentimento dividido. De um lado, o relatório qualitativo é um relatório bastante justo com o esforço que o Brasil vem fazendo. E, por outro lado, os indicadores continuam parados no mesmo lugar. Nas estatísticas que eles apresentam, o Brasil não tem oito anos de jornada escolar no ensino base, são nove anos. E nós temos 4 milhões e 600 mil crianças que não entraram no cálculo do relatório. De quem é a responsabilidade por essa omissão, que eu acho grave, nós vamos apurar. Nós estamos entrando em contato com o escritório que faz esse cálculo e vamos mandar uma equipe técnica do governo, inclusive do Inep, que tem todos esses dados, para fazer uma discussão com eles e buscar atualização e impedir que isso continue acontecendo. O estudo do PNUD também faz uma avaliação positiva sobre o crescimento do Brasil em áreas como emprego e combate à pobreza. Em 1990, por exemplo, os pobres representavam 17,2% da população do país. Agora, esse número caiu para 6,1%, uma queda de quase 60%. Nós temos muita certeza dos avanços que o Brasil tem com relação à redução da extrema pobreza. E se a gente for considerar nesses dados os movimentos que já fizemos, com aumento de transferência de renda para a população extremamente pobre, ao longo do ano passado são famílias com crianças de 0 a 15 anos. E agora, em março, completando o conjunto dos extremamente pobres, saindo da pobreza, quem está no cadastro único, certamente nós vamos dar um salto muito maior. Todos os dados do relatório de desenvolvimento humano estão no site do PNUD. E falando em melhorar a qualidade de vida, uma das metas para o desenvolvimento do milênio, traçadas no ano de 2000, é acabar com a fome e a miséria no mundo. Um portal na internet traz informações sobre os projetos que querem atingir os objetivos do milênio. Em Goiás, o restaurante comunitário do município de Águas Lindas atende, em média, 2 mil pessoas por dia. Temos um planejamento importante que está sendo desenvolvido aqui através de 23 funcionários, onde eu tenho uma nutricionista, eu tenho dois chefes de cozinha. E tem outras ações também que estão sendo desempenhadas aqui através do grupo, dentro do restaurante comunitário, para atender a necessidade da população. O cardápio é feito mensalmente e sempre tem um tipo de carne, salada, legumes, suco e sobremesa. De primeiro nós trazíamos marmita, agora nós não estamos mais trazendo marmita, porque agora tem comida aqui para nós comer, a hora que a gente precisa, a hora que a gente quer. São, em média, 900 quilos de comida todos os dias. O restaurante foi inaugurado no ano passado, graças ao programa Fome Zero do governo federal. Nós estamos buscando, em cima de projetos, junto ao governo federal, para que a gente possa abrir mais um restaurante comunitário e na oportunidade de abrir mais restaurantes. Em 2000, a Organização das Nações Unidas estabeleceu com mais 190 países, incluindo o Brasil, as metas para o milênio. A primeira delas, acabar com a fome e a miséria. E todo o esforço vem sendo feito para atingir as metas. Por isso, experiências como essa, da Prefeitura de Águas Lindas, agora, podem ser encontradas na internet, no portal da Agenda de Compromissos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, governo federal 2013-2016. Ele permite o prefeito e a prefeita se organizar, tendo uma referência nacional e internacional de trabalho para reduzir desigualdade, para melhorar a vida das pessoas. E mais que isso, ela permite, justamente, que a população possa acompanhar de perto. O governo também lançou uma cartilha que esclarece o funcionamento da página. A Agenda de Compromissos também compara o que foi proposto pelas prefeituras com os resultados alcançados. O Brasil tem metas nacionais e cada município deve ter as suas metas locais. Como ele vai chegar lá? Então, ele vai acessar os indicadores pelo nosso sistema, ele vai ver que programas federais ele vai poder usar para o apoiar, atingir suas metas. Ele vai entender como é que ele organiza as metas dele, ele vai fixar metas para ele e ele vai planejar a gestão dele com essas metas que ele está colocando para ele. A página também tem espaço para o cidadão, que vai poder monitorar e avaliar o desempenho do prefeito. Em Águas Lindas, no que depender dos moradores, o resultado das ações no restaurante comunitário já foi bem avaliado. Mata fome de qualquer um que está passando fome por aí, né? Às vezes a pessoa só tem um real, aí chega aqui, almoça e mata fome, né? Além de ser barato, a comida é muito gostosa, o atendimento é muito bom, tudo arrumadinho. A gente não tem o que falar, né? É, e o Cenas do Brasil desta noite é sobre as políticas públicas voltadas para a população em situação de rua. O programa é daqui a pouco, às 8h30 da noite. As políticas públicas para a população em situação de rua estão em debate nos Cenas do Brasil. Vazando pelas redes de proteção social, seja do Estado, seja da comunidade, a gente tem um público muito, muito vulnerável. O Cenas do Brasil é ao vivo daqui a pouco, logo após o NBR Entrevista. 38 municípios do Semiárido de Minas Gerais, que estão sofrendo com a seca desde o ano passado, vão receber retroescavadeiras para a recuperação de estradas. A entrega dos equipamentos foi nesta quinta-feira e faz parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Os aposentados e os pensionistas estão fazendo mais empréstimos. Em janeiro, eles tomaram emprestado cerca de 3 bilhões de reais, valor quase 30% superior que o registrado no mesmo período do ano passado. A aposentada e pensionista Consuelo Mendes recorreu a um empréstimo consignado com desconto em folha para trocar o carro. Para ela, saiu mais em conta usar essa modalidade de crédito do que financiar o novo veículo. A vantagem do empréstimo consignado é que eu comprei um bem desalienado, então eu sou proprietária do bem, ao passo que se eu fosse comprar sobre o financiamento da financeira, esse empréstimo sairia, o bem sairia no nome da financeira e não no meu. Fazer empréstimos desse tipo tem se tornado uma prática cada vez mais comum entre esse público. As operações de crédito consignado feitas por aposentados e pensionistas do INSS totalizaram pouco mais de 3 bilhões e 600 milhões de reais somente em janeiro deste ano. Sem considerar a inflação, o resultado foi 26% superior ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 1 milhão e 600 mil operações no período. Grande parte dos contratos foi feita por segurados na faixa de 60 a 69 anos, representando 39% do total. Risco de inadimplência, que é uma razão sempre muito alegada pelos bancos para manterem taxas de juros muito elevadas, taxas de risco. Não é o caso consignado. As mulheres foram as responsáveis pelo maior número de operações, 58%. O número que chama a atenção é o dos empréstimos concedidos para pessoas que recebem entre 1 e 3 salários mínimos. Mais de 430 mil operações foram realizadas, totalizando cerca de 1 bilhão de reais só em janeiro. A pessoa deve levar muito em conta essa questão de como colocar esse empréstimo no seu orçamento doméstico. A preferência é não se endividar ou se endividar pouco, tentar reter um pouco do salário, da renda, poupar, de modo que ao desejar comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, a pessoa disponha da maior parte do valor. No mês da mulher, o NBR Notícias traz um assunto importante para você, mãe. O planejamento familiar é um direito constitucional. No SUS, o Sistema Único de Saúde tem todas as informações e métodos para a mulher e o parceiro decidirem quando, como e se querem ter filhos. A catadora de materiais recicláveis, Gilvanete, tem 11 filhos. Com a chegada dos gêmeos, há seis meses, ela diz que agora pode formar um time de futebol. Mas a brincadeira fica séria quando pensa nas despesas que tem para criar a turma. Por isso, aos 40 anos, Gilvanete decidiu que não quer mais ter filhos. Vai fazer laqueadura, a cirurgia de esterilização feminina. Eu acho melhor, né, para mim, fazer, que aí eu não vou ter mais filhos, vou cuidar só dos que eu já tenho. Porque eu disse seis meses, né, agora que eles vão precisar mais de ajuda minha. Porque a gente tem que, as crianças não só precisam de comida, né, precisam de estudo. Eles precisam ter alguma coisa na vida que eu não tive, né. Lidiana, mãe de seis filhos, também está na fila para ser operada no mutirão de laqueaduras, realizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O método definitivo foi escolhido porque ela não quer mais tomar medicamentos anticoncepcionais. Tomava de manhã, esquecia, tomava à noite, já não fazia mais efeito. E foi, terminou que veio, estava vindo todo mundo assim. Podem fazer laqueadura pacientes com 25 anos ou mais, com dois filhos vivos. E deve ser respeitado o prazo de 60 dias, entre a manifestação da vontade e a cirurgia. Acho que está no momento, né, chegou, para mim, dois, está bom. A gente não precisa ter vários filhos para poder decidir a quantidade de filhos, ou então precisar ter três, quatro filhos para poder encerrar. A gente tem que ter uma quantidade. Uma quantidade que a gente quer ter. A política de planejamento familiar do Sistema Único de Saúde oferece oito opções de contraceptivos. Assim, homens e mulheres podem escolher o método mais confortável e o momento de ter ou não filhos. O primeiro passo é procurar um centro de saúde em qualquer parte do país. O planejamento reprodutivo está disponível em toda a rede. Nós temos 160 unidades de saúde espalhadas por todas as regionais de saúde do DF, né. E ela pode, lá, ela vai ter palestras educativas dos vários métodos. Tem métodos hormonais, métodos normonais, de o camisinha. E, por fim, a laqueadura que seria a contracepção definitiva. O governo federal trabalha para estimular o planejamento familiar. Além de oferecer métodos contraceptivos gratuitamente, a Política Nacional de Planejamento Familiar prevê a venda de anticoncepcionais na rede Farmácia Popular, com redução de preços de até 90% e a ampliação do acesso a vasectomias e laqueaduras. Ela vai a uma unidade básica de saúde ou a um programa de saúde da família, que é a porta de entrada no sistema único do SUS. E ela marca uma consulta, as consultas têm sido mais ágeis agora, a marcação de consultas. O acesso tem sido mais ágil e ela se informa de quais os métodos que estão disponíveis para ela. E ela tem o direito de escolha e os métodos disponíveis são colocados à disposição dela. Porque é no corpo da mulher que se dá a gestação e a mulher tem direito a ter informações sobre quais os métodos contraceptivos que o Ministério da Saúde, que o governo federal, coloca à disposição dela. Um pacote de medidas para estimular a inovação das empresas brasileiras foi lançado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. A ideia é garantir investimentos para as pequenas, médias e grandes empresas dos setores industrial, agrícola e de serviços. Serão investidos quase 33 bilhões de reais. Para garantir a inovação tecnológica, a produtividade e a competitividade em diversos setores da economia, o governo lançou o plano Inova Empresa. Eu acredito que hoje nós estamos dando um passo muito importante para elevar a nossa produtividade e garantir a nossa competitividade. Os investimentos vão ser aplicados até 2014 e vão ser distribuídos para pequenas, médias e grandes empresas dos setores industrial, agrícola e de serviços. A presidenta Dilma Rousseff disse ainda que são necessários cumprir vários requisitos para garantir a inovação no Brasil. Nós temos de garantir taxa de juros mais baixos, períodos de carência maiores, paraços de pagamentos maiores e percentual de alavancagem de capital elevado. Eu tenho absoluta consciência de que isso é pré-condição para que haja inovação. Isso é inédito na história das políticas de ciência e tecnologia nesse país. Essa concentração de recursos e a participação no programa de financiamento das várias agências governamentais que sempre atuaram no setor. O programa contempla linhas de financiamento por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e da Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP. A medida inclui ainda a oficialização da Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial, a Embrap, com orçamento de um bilhão de reais. Eu penso que a Embrap, como o consoante foi dito aqui, deve reeditar, se tudo correr bem, e Oxalá, que num prazo mais curto, aquilo que representou para o agronegócio brasileiro, a Embrapa, instalada há exatos 40 anos atrás, em 1973. O empresário Rodrigo Fragola, da área de desenvolvimento de programas de computador para a segurança da informação, em 2009 criou um projeto inovador que recebeu um prêmio da FINEP. Ele destaca que o apoio do governo é fundamental para a inovação das empresas brasileiras. No ponto de vista da inovação, é fundamental o governo ter esses programas. Porque esses programas forçam que as empresas se organizem de uma forma a enxergar melhor a inovação, que foi o que aconteceu com a gente. E as vendas do comércio varejista tiveram alta de 0,6% em janeiro na comparação com o mês de dezembro. Em relação a janeiro do ano passado, o volume de vendas do varejo cresceu quase 6% e 8,3% no acumulado dos últimos 12 meses. Das 10 atividades pesquisadas pelo IBGE, 7 tiveram resultados positivos. A venda de alimentos, combustíveis e material de construção registraram alta em janeiro. No ano passado, 370 mil estudantes começaram um curso superior por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Foram 215 mil contratos a mais do que em 2011. Juros mais baixos e mais prazo para pagamento estão entre os motivos desse crescimento. É o que você confere agora na reportagem de Priscila Machado. Daiane tem 21 anos e faz faculdade de pedagogia. Ela veio do interior de Minas Gerais para estudar em Brasília. Trabalha durante o dia e frequenta as aulas em uma faculdade particular à noite. Ela é atendida pelo financiamento estudantil, o FIES, e conta que não teria condições de pagar pelo ensino cerca de 600 reais ao mês. Representa muito para mim porque foi financiado 100%, de forma nenhuma eu consegui pagar tudo. Pelo FIES, o estudante pode financiar até 100% do valor das mensalidades e só começar a pagar 18 meses depois da formatura. Atualmente, mais de 760 mil estudantes são atendidos pelo financiamento estudantil e a expectativa é que até o fim de 2013 sejam assinados 400 mil novos contratos. Nos últimos dois anos, mudanças como a queda da taxa de juros de 9% para 3,4% e a ampliação do prazo para pagamento fizeram com que aumentasse o número de estudantes com acesso ao financiamento estudantil. O FIES passou por uma transformação em termos de gestão não só com a mudança profunda nas condições de financiamento seja a redução da taxa de juros o prazo de amortização, carência do financiamento mas também em relação ao fluxo de atendimento dos estudantes que passou a ser fluxo contínuo. Então, a qualquer momento, qualquer estudante pode solicitar o financiamento junto ao Ministério da Educação e depois junto aos agentes financeiros, como o Banco do Brasil e a partir daí, então, tem uma facilidade maior no acesso ao crédito estudantil. Um balanço divulgado nesta quinta-feira pelo Banco do Brasil mostra que em dois anos atuando como agente financeiro do FIES o banco alcançou 10 bilhões de reais em operações e 315 mil contratos. A Caixa Econômica Federal também atua como operadora do FIES. Mais informações sobre como conseguir o financiamento estão no site do Ministério da Educação. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto